E aí, pessoal? Estamos começando mais um vídeo de looks da semana aqui no canal. Gente, eu amo a fluidez dessa saia. Amassado está? Com certeza. Então não tem vergonha na cara. Mas não botei qualquer meia. Esse vídeo de looks da semana é o nosso quadro semanal aqui. Sai todas as segundas-feiras. Eu mostro pra vocês tudo que eu usei pra trabalhar. Então tem ideias de looks de inverno, agora que a gente tá aqui. Eu moro em Santa Catarina, faz bastante frio por aqui. Tem ideias de looks plus size, mas você que não é plus size também pode se beneficiar. Então se você gosta desse estilo de vídeo, já te convido a se inscrever no meu canal. E vamos pro espelho. E no look dessa segunda-feira eu fiz uma combinação aqui de preto e marrom. Tenho gostado bastante dessa combinação de cores. Eu vou começar mostrando aqui a parte de cima. Tô aqui com uma blusa bem simples, de gola alta, por baixo, só mesmo pra poder fazer a base. E por cima eu coloquei essa jaquetinha aqui, que foi a minha mãe que fez. Ela tem umas texturinhas assim, é um pouco mais curtinha também. Essas jaquetas mais curtinhas assim eu gosto de colocar como saias, com vestidos, ou com calças mais amplas, né, pantalona, que ela começa a abrir aqui de cima do quadril. Na minha opinião ela podia ser até um pouquinho mais curtinha assim, ó, pra casar bem aqui, com o final da cintura. Mas assim também, eu já gosto. É que por baixo, então, vocês já estão vendo preto, às vezes dá uma estourada na câmera, né, acho que assim dá pra ver. Coloquei esse cinto aqui pra dar um acabamento, que a barra da minha saia, ela é preta. E pra poder fazer esse encontro, e não ficar estranho, eu coloquei o cinto, ele não tem nenhuma ferragem, ele é pretinho e fosco, então eu gosto bastante dele, porque ele não chama atenção pra si, ele só tá lá realmente dando aquele acabamento. E o acessório eu tô só com esse brinco aqui, um brinco de pérola, que ao redor ele tem um pouquinho de dourado. É um acessório só, mas ele já é um acessório bem chamativo por si só, né. Estou aqui com essa sainha, essa saia também foi a minha mãe que fez. Eu adoro essa saia, é uma saia bem fluida, ó, e ela vai abaixo do meu joelho, então eu gosto de usar ela com essa bota aqui, essa bota que vai até um pouco aqui abaixo do meu joelho, né, então ela fica por dentro da saia. Eu adoro esse visual, eu acho muito bonito, acho que fica fashion, acho que fica moderno, sem contar que também ajuda a aquecer, né. Então ficou assim, um bloco de preto aqui em cima, a saia e logo abaixo a botinha. E aí eu pensei em colocar uma bolsa preta aqui, mas ia ser preto demais, então eu pensei, por que não fazer aqui um mix de marrons? Então eu tô com o marrom aqui e chocolate, né, o marrom mais escuro, e combinei com o tom de caramelo da bolsa. Então é uma cor mais clarinha aqui pro look. O preto ia ficar legal também, mas o preto ia ser mais óbvio. Então eu escolhi a bolsinha caramelo, e eu acho que deu um toque todo especial aqui, ó. Gente, eu amo a fluidez dessa saia. Lindíssima. Eu amei esse look. Esse foi o primeiro look dessa semana. Até amanhã. Terça-feira, e olha, no look de hoje tem peça nova. Quem tá acompanhando aí os vlogs, viu que quando eu comprei, e eu tô gravando mais um de quando chegou. Aí agora já na minha cabeça já não sei qual vídeo vai antes. Fica aí a dica pra vocês irem acompanhando. E a peça nova, claro, é este blazer aqui. Maravilhoso. Amassado está, com certeza. Porque eu não tenho vergonha na cara, eu não passei mesmo. Chegou ontem, e hoje eu já coloquei pra jogo. Porque eu não posso ver peça nova que eu já quero usar. E ele é lindíssimo, poderoso. Só ele faz o look. Tem ombreiras, tem o forrinho aqui. Tô passando um pouco de calor, confesso. Mas, pela roupa nova, a gente aguenta, né? Então, como vocês já estão vendo, ele é um blazer branco aí com bolinhas pretas. Um blazer de coar. Eu confesso que não achava que elas eram assim, tão grandes, mas... Adorei da mesma forma. Ele é mais compridinho aqui mesmo. Tem bolso. Eu, antes de comprar ele, pensei em alguns looks aí, até anotei, acho que foi seis propostas, pra eu poder usar ele, porque ele é um blazer bem marcante. Então, eu queria saber se ele ia funcionar no meu guarda-roupas. Então, eu tô aqui com a primeira proposta que eu pensei que é o quê? É a base toda preta. Então, eu tô aqui embaixo com uma blusa preta. Ela tem um leve acetinado na blusinha de mangas curtas. Até eu com uma de gola alta hoje, mas tava quente. Então, foi nela mesmo. E, aqui, eu estou com uma calça. Eu ia botar uma skinny, mas hoje eu pensei em colocar essa flare. Então, ela tem, né? Essa abertura, ó. De longe, como é que fica. O blazer maior. E a calça abrindo aqui também. Eu gostei dessas modelagens juntas. No geral, eu gosto de usar blazer com calça skinny, mas eu acho que com esse daqui, a flare foi bem. Não ficou brigando em nada. E aí, nos pés, eu coloquei essa botinha aqui. Que é a botinha preta que eu tenho. Ela tem o bico mais fino. Então, ela só fica parecendo a pontinha ali. E a barra da minha calça aqui é certinha com a bota. Então, fica ótimo. Aí, eu troquei pra bolsa preta, né? Hoje. Pra deixar o casaco brilhar. E coloquei aqui só uns acessórios coloridos. Que é esse conjunto que eu tenho aqui. Com colar de gravatinha verde. E a pedrinha do brinco verde também. E assim ficou o look. O que vocês acharam? Me contem aí. Eu amei demais esse blazer. Quero morar nele pra sempre. Esse foi meu look de hoje. Então, até amanhã. Quarta-feira escura e nublada por aqui. E olha, gente. Hoje de manhã eu saí na pressa, na correria. Acordei tarde. Não separei meu look ontem à noite. E eu sinto muita diferença quando eu não separo o look no dia anterior. Porque no dia seguinte é muito difícil você pensar num look assim na hora. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Sempre que vocês tiverem um tempinho. Não separem uns 5, 10 minutinhos na noite anterior. Não precisa montar o look inteiro. Mas pelo menos uma peça aí já ajuda bastante. Bom, então, hoje de manhã praticamente peguei a primeira peça que eu vi. E foi essa blusa aqui. Que eu não usava ela há bastante tempo. Então, foi até bom que eu coloquei ela pra jogo. E ela tem um tecido assim muito, muito bonito. Bem delicado. Tem bordados aqui em vermelho. Essa blusa eu comprei na Shein há uns... Sei lá, uns 2 anos atrás. E eu achei ela lindíssima. Bem delicada, romântica e tal. Então, eu combinei aqui com um brinco colorido. Que também foi o primeiro que eu vi. Mas que fez um link aqui com os coraçõezinhos também. É um brinco dourado. Deixei meu cabelo assim, mais lambidinho. Vocês sabem que eu gosto. E aí eu tinha colocado uma outra calça com ela. Uma mom jeans. Ou era uma wide leg. Agora eu não lembro. Mas era uma calça com as pernas eram mais amplas. E aí eu não gostei. Acho que eu não gostei na parte da cintura aqui. Na parte do quadril. Achei que não ficou bom. Porque essa blusa, ela é bem ampla aqui, né? Ela tem um efeito mais blusado mesmo. Ela tem um elástico aqui na ponta, né? Tá subidinho. Então, eu acabei colocando com essa calça skinny aqui. E aí eu gostei bem mais. Essa calça skinny tem uma lavagem um pouco mais escura. Essa aqui eu comprei no Shopee. Tem alguns Destroids assim. Na tela aí ela tá parecendo um pouco mais clara. Mas ela é um pouquinho mais escura. Então, assim, eu achei que ornou melhor. E aí nos pés eu coloquei aqui essa botinha. Eu peguei essa aqui num tom de marrom avermelhado. Envermelhado pra poder fazer um link aqui com os corações da minha blusa. E olha, assim ficou o look de hoje. Não foi o melhor de todos. Também não foi elaborado. Mas até que eu gostei. Então, até amanhã. Quinta-feira, continuando o nosso vídeo de looks da semana. Hoje peguei uma peça aqui que eu só tinha usado uma vez. E tentei usar ela de uma forma um pouquinho diferente. Consegui mais ou menos. Que é essa calça aqui, ó. Essa aqui é uma calça jogger. E ela tem esse tom, assim, de verde muslo, né? Verde militar. Ali, então, tem o elástico, né? Típico da calça jogger. Ela tem aqui uma tirinha, mas ela não regula, né? Ela é regulada por elástico. E ela é uma cor, assim, um pouquinho difícil de combinar, eu acho. Então, da última vez eu combinei ela com esse casaco aqui também. Que foi a minha mãe que fez, né? Tem essas texturinhas. Vocês já conhecem ele. De vez em quando ele aparece por aqui. E tinha botado uma blusa preta por baixo. Então, dessa vez, pra ficar um pouco diferente, eu coloquei, então, uma blusa cinza. Eu acho que esse tom de cinza foi bem aqui com essa calça. Ela tem umas pérolas aplicadas nela. Essa blusinha aqui é da Marisa, mas é bem antiga. Deve ter uns dois, três anos já. Então, fiz essa combinação de preto, cinza e um verdinho musgo. E aí, da outra vez, eu estava com uma bolsa preta. Então, dessa vez, eu coloquei aqui essa bolsa verde pra poder fazer um link com a calça. Elas têm um tom aí bem parecido. Só que essa aqui é um tom de verde um pouco mais... Não sei, mas... Não sei descrever. São verdes diferentes. Vocês estão conseguindo olhar aqui, né? Acho que essa aqui tá um pouco mais de amarelo nele. Mas, enfim. Achei que ficou bonito esse tom, sobretom aí de verdes. E nos pés eu coloquei uma botinha preta. Outra vez também era uma bota preta, mas eu acho que era outro modelo. E assim ficou o look de hoje. Deixa eu mostrar de acessório. Eu coloquei esse acessório prata. Como eu tava com uma blusa cinza, eu achei que... Não sei. Acho que puxou pra um acessório prata. Eu acho que um dourado não ia tão bem aqui. Então, eu coloquei esse daqui, que é um brinco que eu comprei na Shein. De strass. E ele é bem bonito. E agora sim, o look completo. Esse foi o meu look de hoje. Até amanhã. Sexta-feira, mais um dia de look por aqui. Mais um dia que eu estou de verde. Eu gosto bastante dessa cor. Embora aí pra vocês, gente, essa cor dessa blusa nunca aparece o tom real que ela é. Aí tá parecendo praticamente um azulado, né? Um azul turquesa. Mas é um verde bandeira. Embora que seja uma cor bem linda, né? Eu queria ter uma blusa dessa cor. Então, o look de hoje tá simples, mas com alguns elementos aí. Pra dar um pouquinho de charme nessa produção. Vou começar, então, mostrando a minha blusa. Só que tem uma blusa normal, de golinha alta. Não tem nada demais. Tirando a cor, né? Dela aqui, né? Infelizmente, vocês não estão vendo. Então, o que que eu fiz? Coloquei pra combinar um brinco aqui laranja. Fazia muito tempo que eu não usava esse brinco. Brinco de pedras. E achei que ficou bonito essa combinação aqui de cores. Então, esse é um dos nossos primeiros elementos aqui desse look. Estou aqui com uma calça. Uma calça, é... Agora, não sei se é uma calça mão jeans. Eu acredito que sim. Essa aqui é da Shein. E ela é uma calça, né? Dessas mais curtinhas. Eu tenho 1,70m. E as calças da Shein, geralmente, são bem curtas, né? Mas, eu gosto. Eu gosto de calça cropped. Acho até estilosa. Até prefiro. Então, pra mim, não é problema. Então, o segundo elemento que eu trouxe aqui pra este look. Foi este cinto, né? Um cintinho de corrente pra acenturar aqui também. Mas, também, pra poder ter um elemento aqui a mais. Eu adoro essas correntes aqui dele. Então, acho que deixou o look mais charmoso. E aí, nos pés, eu ia colocar a bota. Mas, aí, eu decidi, então, pelo mocassim. Esse mocassim tratorado aqui. Que eu amo demais. E como tá bem frio hoje, tá ventando bastante. Eu coloquei uma meinha por baixo também. Mas, não botei qualquer meia. Botei essa meinha aqui de rendinha. E olha só como deu o charminho. Então, conforme eu vou andando aí, ó. Ela vai aparecendo. E eu amei. Eu acho que tá um look bem simples. Bem básico. Mas, com elementos aí que estão chamando a atenção. E aí, já que tava com blusa verde. Decidi, então, deixar a minha bolsa de ontem. E assim ficou o meu look de hoje. E contem aí o que vocês acharam. Qual foi o look preferido dessa semana. E se você chegou ao meu canal por este vídeo. Já te convido a se inscrever aqui. Nós temos vídeos de looks das semanas todas as segundas-feiras. E também temos aí algum vídeo com outro assunto as quintas-feiras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like pra mim. Beijão. Deus abençoe.